Hoje teremos Flamengo e Fluminense pela Copa do Brasil, ou melhor, Fluminense e Flamengo, já que o mando é do Flusão. Jogo de ida e cara, um novo clássico aqui como vocês estão vendo no pôster aqui, porque essas duas equipes nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil. Pois é, essas equipes já se enfrentaram 443 vezes na história, são 161 vitórias para o rubro negro, 141 para o Flusão e 141 empates. O rubro negro carioca também leva vantagem no quesito números de gols marcados, ou seja, o Flamengo marcou 637 gols no clássico contra 586 do Flusão. Esses times já se enfrentaram por sul-americana, duelos famosos como aquele de 2017 naquele 3x3, aquele de 2009 em que o Fluminense passou pelo Flamengo e até acabou chegando na final. O Flamengo também chegou em 2017, né? Ambas as equipes foram vices, cara, mas o momento é totalmente diferente, o Flamengo vem numa bagunça aí muito grande recentemente, muitos vices. E o Fluminense vem num momento muito bom, então quem vai vencer?